MÚSICA Como é que aconteceu com o seu time, nessa derrota para o time vermelho de 6 a 1? 6 a 1 Depois da substituição que ninguém queria sair E até o professor mesmo analisou o direitinho que é a minha entrada Na entrada de Luiz, porque Luiz saiu por contusão Eu acho que o time não teve bem o todo Vemos de uma recuperação física Mas estamos falando para decidir agora esse quadrangular Mas o time no geral hoje não teve bem Mas qual foi a falha que aconteceu para ter o placatão elástico, 6 a 1? No primeiro tempo foi 1 a 1 Sem culpa ninguém, a entrada do garoto do Junior, o goleiro A zaga nossa não estava bem Esse garoto, o zagueiro que veio do Ferroviado de Alaraquara O Oswaldão Está sendo negociado agora É verdade que tem um zagueiro Bombinha no seu time? Bombinha vem atrasando a fase familiar Não muito Se envolveu com joga Mas isso também não é um assunto meu Acho que a diretoria tem que analisar isso aí com mais calma E ver se empresta ele para o outro Falou o lateral esquerdo, o Chechel O que foi? Música 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 E aí